Diretamente de Hogwarts Vingar de leve rola Eita a bongada pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita a mão boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada Querendo sentar na minha Caralho, WS Qual é o nome daquela magia? Esqueci, véi A vada que... Lembrei A vada que... Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita rabeta que vô Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Me chama de Harry porra Rasta, rasta Vai sentando na vassoura Rasta, rasta Eita rabeta que vô Rasta, rasta Vai sentando na vassoura Rasta, rasta Eita rabeta que vô Diretamente de Hogwarts Vingar de leve rola Rasta, rasta Eita bagada pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Me chama de Harry porra Rasta, rasta Vai sentando na vassoura Rasta, rasta Eita rabeta que vô Rasta, rasta Vai sentando na vassoura Rasta, rasta Eita rabeta que vô